Olá, bem-vindos ao Jogo Extra. Em Taekwondo, Kiara Barroso, atleta júnior do Falcon Taekwondo, conquistou a medalha de ouro na categoria menos 44 kg, no Open da Polónia, no último fim de semana. Em tiro, Sidali Fernandes rivalidou o título mundial de Trap 5 no último fim de semana em Mira. A atleta portuguesa terminou a prova feminina por completo, deixando as espanholas Judith Rimeno em segundo e Isabel Pacheco em terceiro. No Remo, Portugal, representado pela Associação Académica de Coimbra, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu Universitário de Remo, que decorreu em Istambul, na Turquia. Vamos aos últimos resultados das competições de atletismo. João Pereira garantiu o 13º posto em mais uma etapa da Taça do Mundo de Triátilo, que decorreu em Carlo Vivari, na República Checa, no último fim de semana. Miguel Tiago Silva ficou em 28º e João Manso em 49º, enquanto na prova feminina, Madalena Almeida conseguiu a 36ª posição. Ivanilda Lopes alcançou o 4º lugar no lançamento do disco nos Campeonatos do Mediterrâneo Sub-23, que decorreu em Pescara, Itália. A atleta conseguiu alcançar 40 metros e 46 centímetros. Ainda a lançadora Mariana Pestana terminou em 5º lugar na prova de lançamento do martelo, com registro de 55 metros e 68 centímetros. Portugal apresentou ainda duas atletas nos 400 metros barreiras. Fatomata Diallo foi 5ª classificada, enquanto Juliana Guerreiro foi 7ª. A seleção portuguesa foi a 4ª classificada na stafeta mista do Pentátilo Moderno, no Campeonato do Mundo de Sub-17, que decorreu em Lignano, Sabiadoro, em Itália. O triatleta português Vasco Vilaça alcançou o 2º lugar no último fim de semana, na etapa de Munique da Superliga de Triátilo. Em dança e balé, a Academia Sara Salazar, da cidade de Guimarães, participou no Ayaya Salamanca Festival, participação que lhe valeu um total de 8 prémios, incluindo um 1º lugar. Vamos ao xadrez? Mariana Silva, atleta da Associação Académica Didáxis de Famalicão, sagrou-se campeã nacional de xadrez na velocidade semi-rápida. Mariana terminou a prova isolada com 5 pontos nas 6 rondas. Em basquetebol, a Seleção Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas ficou no 3º lugar na 28ª edição do Torneio Internacional Barcelona. Portugal venceu a Cataluña por 59-52. E agora vamos aos resultados no futebol com o Luís Magalhães. Obrigado, Andréia. Vamos então conferir os resultados no futebol no último fim de semana. Marcou o arranque da Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga e da Liga BPI de Futebol Femenino. A primeira jornada da Fedebraga não ficou completa, pois foram adiados 3 jogos. Assim sendo, na Série A da Pro Nacional, São Paio d'Arcos empatou a 2 com o Martim. O Amares ganhou o 2-1 ao Santa Maria e o Porto Dado perdeu em casa com o Cabreiros por 1-0. No derbi de Esposendo, Furgens e Marinhas empataram a 2 golos. O Vieira venceu 2-0 o Prado e o Ninense perdeu em casa com o Esposendo por 3-2. Na Série B, o Ponte venceu o Oliveirense por 1-0, os Sandinenses ganharam 2-0 ao Sardelo e o Ribeirão, em 1968, ganhou 2-1 ao Taipas. Como tinha referido, o Santiago Maspetelos e o Berço foi adiado, assim como o Arão e o Joan e o Soloricense de Santa Olália. Na Liga BPI de Futebol Feminino, o Sporting de Braga foi ao terreno do Amor a vencer por 3-1. O Lanque Vilaverdense foi ao Valadares Gaia a ganhar por 1-0. E o Famalicão empatou a 1 bola em casa, a frente ao Damaiense. O Sporting ganhou 3-0 no terreno do Oriense. O Benfica goleou o Marítimo por 6-0. O Torriense ganhou 2-0 ao Clube Albregaria. De volta a ti, André. Obrigada, Luís. E depois do futebol, vamos à agenda de automobilismo para o fim de semana. Os motores vão estar com as rotações ao máximo e temos mesmo uma prova mundial. Os melhores pilotos de Rallycross vão enfrentar-se em Montalegre para mais uma etapa do Campeonato do Mundo. Já esta sexta-feira, na Madeira, arranca o Rally Município do Funchal, em Câmara de Lobos. No sábado, também os eSports regressam com o Campeonato de Portugal Endurance eSports, Sebring. Ainda no dia 17, acontece a prova de perícia de Vila Nova de Poiares e o Rally ACP Clássicos. No decorrer do fim de semana, temos igualmente o Circuito ACDME do Bomparral, o Constálica Rally Vosela e Viseu, o CPTU 4x4 em Torres Vedras e ainda a prova 6 do Circuito de Driftland. No domingo, realiza-se a 12ª prova de perícia da guarda e também tem início a Portugal Grand Tour, que vai correr até ao dia 24. Siga as redes sociais do Atleta Canal para continuar a acompanhar os últimos resultados desportivos. Desejo-vos um bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.